O Vaticano, ou cidade do Vaticano, é uma cidade-estado. Sendo o menor estado independente do mundo, com apenas mil habitantes. E cerca de 3 mil habitantes que habitam em Roma, circulam entre Roma e o Vaticano para trabalharem no Vaticano. É considerado pela ONU um país, sendo assim o menor país do mundo, já que tem somente meio quilômetro de extensão. Meio quilômetro quadrado. O Vaticano é rodeado de muralhas que determinam seu território. E possui apenas pequenas passagens para os trabalhadores, que moram fora e trabalham no Vaticano. Os principais pontos turísticos e estatais do Vaticano são a Basílica de São Pedro, que é aquela igreja gigante. E o Palácio do Vaticano, que é onde se concentra o Papa e alguns museus vaticanos. Que são onde ficam os poderes e alguns museus. E é importante falar também que o Vaticano, ele se resume a uma monarquia eletiva. Já que o Papa, todo o poder é concentrado no Papa. E ele que controla os poderes executivos, legislativos e judiciários. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre como funciona a economia do Vaticano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brito. Meu nome é Lucas Mollissani. E vou falar um pouco como é formada a economia do Vaticano. É uma questão onde muitas pessoas se perguntam e poucas pessoas sabem. A economia do Vaticano é diferenciada das outras economias, dos outros países. Porque é uma economia onde é formada através da captação de donativas de igrejas subordinadas ao país. O país possui um canal de doações chamado de Obolo de São Pedro. Onde essas doações são destinadas ao Santo Padre. O que isso significa? Isso significa que essas doações estão ou serão destinadas a salários dentro do Vaticano. As reformas que têm que ser feitas dentro do Vaticano e para o bem-estar do Vaticano. O turismo, podemos dizer que o turismo é outro grande mecanismo de captação de recursos. É um grande lugar que atrai muitos turistas. Portanto, temos que chegar a um bom senso e entender, independente da sua fé, que dentro do Vaticano há um grande valor artístico e intelectual. E muito concentrado nos arquivos secretos do Vaticano. Lá também possui museus e patrimônios da humanidade, o que leva milhares de pessoas até lá. Outra coisa bastante interessante dessa economia do Vaticano é a moeda do Vaticano. Ela é o euro, coisa que seria meio óbvio dentro do continente europeu. Porém, algo diferente dos outros países é que o Vaticano não possui uma casa de cunhagem. Para quem não sabe, casa de cunhagem é onde há a fabricação de moedas, tanto no papel ou na moeda, no metal mesmo. E essa casa de cunhagem era localizada dentro da Itália, onde imprime os euros com um limite anual. Esse limite anual é de um milhão de euros, não pode passar e não pode ser menos. Geralmente, ocorre entre um milhão de euros. Outra coisa que intriga bastante as pessoas e chama a atenção é o PIB, Produto Interno Bruto, para quem não sabe, do Vaticano. O valor final é de 430 milhões de euros. Trazendo isso para o real, com a cotação de hoje do euro, que está a seis reais, isso daria 2 bilhões 580 milhões de reais. Isso para um país do tamanho do Vaticano é muita coisa e é de se assustar. Agora eu vou falar um pouquinho da história do Banco do Vaticano para um país que tem muito dinheiro, tem que ter um banco próprio. E o Banco do Vaticano surge em 1942, portanto, este banco começa a ganhar a fama, só que o nome lá dentro do Vaticano é conhecido como Instituto para as Obras da Religião. Fora do Vaticano, é conhecido como Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano tem uma trajetória ligada a diversos escândalos. Um dos mais marcantes foi a quebra do Banco Ambrosiano, que pertencia a Roberto Calvim. Isto ocorreu em 1882. Ele era conhecido como Banqueiro de Deus. Agora, vamos dizer um pouco qual é realmente essa função, né? Para que ele foi criado? A história mesmo está aqui para dizer que o Banco do Vaticano foi criado para que as instituições católicas não tivessem seus patrimônios em poder de outros bancos, que poderiam usar esse patrimônio para investimentos não éticos. E um dos exemplos mais claros de investimentos não éticos seriam armas para a indústria armamentista ou indústrias farmacêuticas, especulativas no caso, perdão a pausa, e também para facilitar as transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida. Essa parte de transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida acontecia bem no começo do Banco do Vaticano, onde a Igreja Católica passou a ser muito perseguida. Então, voltando aqui, o dinheiro do Vaticano vem de doações como o obolo de São Pedro, como eu já citei lá em cima, mas não vem só disso, também dos lucros e gestões do seu banco. Através do Banco do Vaticano, houve muitos casos de corrupções dentro dos partidos políticos italianos e dos governos dos anos 90. Mas não estamos aqui para julgar a lavagem de dinheiro que ocorreu dentro do Banco do Vaticano. Quem somos nós para julgar? O dinheiro e o lucro do Banco do Vaticano também são destinados à Comissão Europeia, que é destinada para cobrir as necessidades dos palácios romanos e dos cardeais. Outra coisa bastante interessante da economia do Vaticano é que 20% da economia italiana relacionado a imóveis são de propriedades ligadas ao Vaticano. Então, o Vaticano está fortemente ligado à economia italiana e esses 20% da economia italiana que estão relacionadas a propriedades do Vaticano são relacionadas a 115 mil edifícios, incluindo igrejas, escritórios, hospitais, escolas, asilos, orfanatos e até algumas universidades. Outro país que chama bastante atenção também é a Argentina. Portanto, ela não está muito ligada com o banco, mas ao mesmo tempo está. O representante do Banco do Vaticano quando se fala da Argentina é o Papa Francisco. Ele é um intermediário para o negociamento de dívidas ligadas ao Fundo Mundial Internacional, que pertence ao ONU. Então, o Vaticano é quem intermedia as dívidas da Argentina. E agora eu passo a palavra para a Bruna, onde ela vai falar como funciona o Banco do Vaticano e a economia do Vaticano versus coronavírus, ou durante o coronavírus. Olá, eu sou a Bruna Torres, vou falar um pouquinho de como funciona o Banco do Vaticano e como ele está passando agora pela pandemia do Covid-19. Bom, o Banco do Vaticano ele administra 6 bilhões de euros em ativos, ele mantém 33 mil contas correntes e dá suporte a operações de 150 países, embora ele não possua agências fora do Vaticano. Bom, ele também garante a custódia, administração dos bens imóveis transferidos e doados do banco ao Banco do Vaticano por pessoas físicas e jurídicas, o que o mesmo é destinado a obras de caridades, além de administrar contas de funcionários e autoridades do próprio Vaticano. Bom, o Vaticano na atual pandemia do Covid-19 tomou algumas medidas econômicas, como cortar gastos, suspender promoções e cancelar consultorias. Embora o Vaticano assegure que deseja manter o número de funcionários, assim como o pagamento de seus salários, as finanças do Vaticano sofreram com a pandemia do Covid-19 após o fechamento de seus museus, o que é a sua principal fonte de financiamento e também a queda de doações de todo mundo. Bom, o padre Juan Antônio Guerreiro Alves, após uma entrevista concedida ao portal oficial do Vaticano, faz um alerta que terão dias difíceis pela frente. O mesmo, desde janeiro, chefia a Secretaria de Economia de Santa Sete. Bom, apesar do clima de incertezas, o padre lembrou que o Vaticano não corre o risco de falência e nem suas finanças podem ser comparadas às de uma empresa lucrativa. Ele termina a entrevista com a seguinte estrofa. Não somos uma empresa, nem tudo pode ser medido como um déficit. Fizemos graças à ajuda dos fiéis e pagamos 17 milhões de euros por ano em impostos na Itália, o equivalente a cerca de 18 milhões de dólares, mais ou menos. Bom, contudo, o Vaticano se prepara para o mundo pós-coronavírus, assim como todos os outros países. Agora eu vou passar para o Lucas, que vai dar continuidade ao trabalho. Desculpa, houve um pequeno erro. Na verdade, sou eu que vou explicar a parte de política do Vaticano. Antes de tudo, boa noite, Brito. Bom dia, boa tarde, conforme o tempo que você estiver vendo. O importante de falar da política do Vaticano é que o Papa é o chefe do Estado. Ele é eleito por um colégio de cardeais que é dominado como conclave. Dentro do Vaticano, o Papa tem o poder dos três setores, legislativo, executivo e judicial. Isso foi implantado no Vaticano pelo Tratado de Latrão em 1929 sobre o regime fascista de Benedito Mussolini. Tecnicamente, a gente pode falar que o Estado do Vaticano é uma monarquia elitiva, mas não hereditária, já que são os cardeais, como falado anteriormente, que elegem esse Papa. Importante também falar que como o Papa, para eles, é um sucessor de São Pedro, ele não deve suas contas a ninguém. Ou seja, ele não depende das pessoas, mais ou menos assim, de acusações, entre outras coisas. E com isso eu vou passar a fala para o Enzo, onde ele vai explicar melhor sobre os três poderes do Papa, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Boa noite, Brito. Bom dia, boa tarde, dependendo da ocasião. Meu nome é Enzo, vou explicar um pouquinho melhor sobre o Papa, o poder absoluto dele, o fato de ele ser o chefe de Estado da Santa Sé, divisão dos três poderes, Legislativo e Judiciário, Executivo. A figura dele está predominantemente ligada ao Executivo, pois o Legislativo e o Judiciário, ele delega a Comissão Pontifica, elegendo sete cardeais para tomar conta desse setor. O Legislativo é exercido pela Comissão Pontifica, que é formado por sete cardeais indicado pelo Papa para o mandato de cinco anos. O Judiciário é exercido pelos Tribunais Supremos, de recursos e de primeira instância. Nesses tribunais, quando parte das acusações ficam insatisfeitas ou pelos seus defensores, essa insatisfação pode ser retomada num segundo tribunal de recursos ou de terceira e segunda instância também. Enquanto isso, caso mesmo assim não seja decidido, também tenha o tribunal final, que seria já a administração do Vaticano, que é exercida por diretores e oficiais, também indicados pelo Papa durante um mandato de cinco anos. Outro setor também mencionado é a Secretaria de Estado, a Santa Sé, e a Guarda Papal, que seria a Guarda Suíça Pontifica, uma força de segurança responsável pela proteção do Papa e da cidade. Ela é formada por 130 homens vindos da Suíça, que devem ser católicos, ter concluído o serviço militar suíço, possuir entre 19 e 30 anos de idade e que não podem ser, e não podem estar casados, desculpa. A Guarda Suíça Pontifica também é a menor força militar do mundo. É isso. Agora eu passo para as conclusões finais. Eu, Victor, e o meu grupo, a gente gostaria de agradecer por esse trabalho que o professor propôs e aceitado o nosso tema como o Vaticano. Conseguimos entendimento da economia política e como que eles funcionam. Então eu falo por mim e pelo nome de todos que adoramos fazer a realização desse trabalho e muito obrigado, Brito, pela oportunidade. Obrigado.